Bom, agora de volta ao Brasil depois dessa longa viagem na França, e a França, como você deve saber, é muito conhecida pela gastronomia. Inclusive muita gente me pergunta sobre a gastronomia francesa, os melhores lugares para comer e essas coisas. Só que acontece que eu, na maior parte da minha vida, eu não tinha muito o hábito de quando eu estava na França ir em restaurantes. Em geral, sempre que eu fazia a mesma viagem, eu sempre acabava comendo na casa da minha família, porque é tanta gente na minha família que você vai na casa de um, na casa de outro e acaba comendo, obviamente, as coisas típicas francesas, mas não necessariamente em restaurantes. Dessa vez, a viagem foi diferente, por várias razões. Primeiro, porque a gente fez uma viagem realmente diferente, indo em lugares que a gente não conhecia e, portanto, eu não estava sempre na casa de familiares ou de amigos, e aí isso faz com que você coma mais fora, mas também porque no final da viagem, em Paris, a gente ficou na casa de uma amiga, que é chefe de cozinha, Ana Luisa Trajano, chefe incrível e que nos levou a conhecer vários lugares maravilhosos também da gastronomia. E também é claro que como o objetivo da viagem era mostrar também a França e as coisas que as pessoas costumam me perguntar, a gente também se abriu a conhecer lugares que antes a gente não tinha nem sequer, às vezes, a possibilidade de... Eu vou lembrar aqui algumas das delícias que a gente pôde experimentar e também lembrar de algumas coisas meio estranhas, meio engraçadas. A primeira delas é que eu tô lembrando que a gente experimentou... Eu nunca tinha comido, a gente experimentou escargot pela primeira vez lá em Marseille e... Ah, uma sensação um pouco estranha de ter comido isso, mas sim, não é ruim nem bom. Talvez a gente tenha comido no melhor dos lugares também. Eu não sou uma pessoa muito fresca com essas coisas. Agora, se você me der alguma parte estranha de carne, de boi, eu vou ficar aflita. Sei lá porque, cada um, cada um, desculpa os vegetarianos. Mas a gente experimentou isso, a gente experimentou algumas coisas que eu sempre como na França, croque monsieur, crepe... Até a equipe deu risada, achou que eu sempre experimentei crepe, mas é que muitas vezes na França você não encontra... É uma comida rápida que você encontra em lugares que não estão muito preparados. Por exemplo, teve uma crepe que a gente comeu, que até foi um engano a turista, né? Engano trouxa, no Mont Saint Michel, que é lá na Normandie, e uma crepe bem cara e que não valia esse valor. Porque, inclusive, crepe é uma comida que você come rapidamente na rua. Não é uma coisa... Ah, vou a um restaurante comer crepe. Como se fosse um sanduíche, como se fosse um pão de queijo, alguma coisa mais rápida que você coma aqui no Brasil. Brasil. Mas, voltando ao assunto da Ana Luísa, que nos levou a conhecer alguns lugares muito legais de gastronomia mesmo, ela levou a gente a um lugar que eu nunca teria ido, até porque talvez eu não tivesse... Não soubesse muito bem onde procurar, e é um restaurante que se chama French... Então, francesinho, né? French... Barravain. E aí, vamos lá, explicar um pouquinho. Barravain, porque é um bar de vinho, só que é da alta gastronomia. Você vai lá, em geral, pra beber e é um menu degustação. Então, vem os diferentes pratos, você vai escolher algumas coisas. Ela escolheu pra gente, a gente nem sabia o que a gente tava comendo, ela escolheu lá uns 5 pratos. E aí, vai vindo um prato atrás do outro e eles harmonizam cada prato com um vinho diferente. Então, eu fiz vários takes mal filmados desse restaurante, mas pra mostrar pra vocês, porque você come com os olhos. E isso é uma característica da gastronomia francesa, em geral. Se você perceber, assim, tanto nas fêtes tribunaux de rio, quanto nos supermercados, quanto em restaurantes mesmo, as pessoas apresentam a comida de uma forma muito bonita. Por isso, os pratos vêm, às vezes, meio vazios. E isso, às vezes, impressiona os brasileiros. Tipo, vem aquele prato grande com uma coisinha pequenininha no meio. Mas, na verdade, aquela coisa era toda pensada pra que você não coma só com a boca, mas que você coma com os olhos aquilo também. É legal você conseguir ver e imaginar que essa provocação que os brasileiros fazem na hora da alimentação, pra o visual, ela também está nas texturas da comida. Então, você vai ter alguma coisa crocante, com alguma coisa mole no meio, com um coulis, que significa um caldo, uma calda de alguma coisa. Então, essas coisas vão provocando seus sentidos. Pense nisso. Se você gosta de gastronomia, e por que a gastronomia francesa é tão conhecida? Porque é uma gastronomia que vai provocar os sentidos dessas formas. A gastronomia é muito refinada e vai te fazer descobrir sabores, texturas, e visualmente, a comida de uma forma que você, muitas vezes, não imaginava. Não é só se alimentar. É uma experiência real. E aí, como eu estava falando do French, que é esse barravin que harmoniza cada comida. Então, à entrada, eles traziam alguma coisa que harmonizasse uma bebida, um vinho que harmonizasse. Se você é um amante de vinho, vale a pena você conhecer, não só esse restaurante especificamente, mas outros barravin. Então, quando o lugar chama barravin, é que a especialidade do lugar são os vinhos. E aí, era engraçado que, a cada vez, o garçom vinha, explicava pra gente a origem daquele vinho, por que ele harmonizava com aquele prato, e era muito, muito divertido. O quanto eles levam a sério isso, né? Os franceses levam a sério tanto a alimentação quanto o vinho em si. Mas existem outros lugares também onde você pode ir, porque você não necessariamente precisa gastar uma fortuna na França, em Paris, pra você comer bem e pra você ter uma experiência gastronômica. Um desses lugares é na própria Galerie Lafayette, tem também um espaço próprio no printemps, que são essas lojas de departamento. Então, nesses lugares, existe o espécie gourmet da Galerie Lafayette, ou, eu não sei mais como é que chama, talvez chame assim mesmo, no Le Printemps, mas é um andar dedicado à gastronomia também. Nesse, na verdade, é mais do que um andar, é uma unidade, digamos, do Galerie Lafayette, que é dedicada à comida. Então, no subsolo, você tem uma parte que é mais parecida com um supermercado. Então, você tem as frutas e, de novo, como é importante a visualidade nisso. Eles organizam as frutas de uma forma bonita, eles organizam as coisas de uma forma bonita. Então, lá no subsolo, tem as frutas, os legumes da época, tem um lugar onde tem muito queijo. Parecia que você não acabava mais. Eu sei que eu filmei também. E aí, você vai passando assim, tem queijo que não acaba mais. Tem um lugar só de, é, de, como é que chama? Que negócio que é mal visto pelo mundo? É, foie gras, foie gras. Que negócio que é mal visto pelo mundo é ótimo. É, que é uma especialidade francesa, né? Então, tem uma parte que é só de foie gras. E aí, são meio que umas, umas, não bancadas, umas lojas especializadas, cada uma em alguma coisa. Então, tem a loja de, é, de queijos, tem a loja de foie gras, tem a loja que é especializada em charcuterie. A charcuterie são todos os embutidos, é, seja presunto, presunto cru, mas também outras coisas que são especialidades da França, como o pâté à croûte, que é tipo um, um embutido com uma crosta em volta, que é feita de uma massa. Então, é, é, uma charcuterie pâtissière, que a gente chama. Charcuterie pâtissière, pâtisserie vem de massa, com pâte, então tem uma massa em volta e o embutido no meio. É, tem a, o lugar especial de comer, ostra. Então, realmente são lugares onde vai valer a pena você ter uma experiência gastronômica, é, como essa. Tem, por exemplo, comida chinesa, comida italiana, comida espanhola. E nesse mesmo lugar, por suki son gourmand kamamua, pra quem é guloso e gulosa como eu, tem no térreo os doces. E eles deixam no térreo, tenho certeza, de propósito. Porque você já passa da rua ver aquelas coisas porque, de novo, você vai comer com os olhos aquelas coisas maravilhosas. Então, tem umas bolas de sorvete, tem os famosos macarrons, que tem várias bancas diferentes de macarrons, tem, é, uma, uma loja só de chocolates, especializada, tem de balas, tem de, e aí tem de pâtisserie. Pâtisserie é a pastelaria ou a confeitaria francesa. E aí tem as coisas mais diversas que você possa imaginar. Tem de tartelettes, são as tortinhas. Mas sempre elas são tão bonitas que você não sabe qual escolher. Tem uma loja lá, por exemplo, que é do Eclair du Géli, um pâtissier especializado em bombas. Eu não sei se você sabe, mas as bombas são uma especialidade francesa e é muito diferente da bomba de chocolate da, da, da padaria, perto da sua casa. Não tem nada a ver. São também super bonitas. Tem umas com folha de ouro e aí com sabores diferentes. Tem a de maracujá com limão, o maracujá com framboesa, chocolate com sei lá o quê. Tipo, eu nem lembro mais o que que é, porque são realmente experiências. E aí, de novo, a textura, o contraste das texturas e dos sabores. Coloca, por exemplo, um chocolate com uma coisa mais azeda, mais ácida, né? Tipo um maracujá. E aí você vê aquelas coisas e não sabe qual escolher mais uma vez. E nesse mesmo lugar tem também de boulangerie, onde você vai comprar ótimos croissant, pão, chocolate, baguette, baguette tradition. Essa é uma dica que eu dei durante a viagem também. É quando você vai comprar um pão, você quer experimentar o verdadeiro pão francês, que não é o nosso pão francês, é a baguette. Só que eles têm vários tipos de baguetes diferentes, então a minha dica é que você sempre procure pela Tradition. Você pode, inclusive, chegar e falar, eu não tradi, s'il vous plaît, que é o apelido da baguette Tradition. E aí você vai ter uma baguette de alta qualidade. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Tô lembrando aqui da viagem e foram muitas coisas, muitas descobertas, né? Não só gastronômicas, que eu nem vou lembrar de todas elas. Foram muitos encontros, muitas coisas maravilhosas, mas a viagem terminou em um dos últimos dias. a gente foi ver Paris vista de cima. Você sobe no, acho que é o oitavo andar, bono andar, enfim, no último andar do Le Printemps, que é uma dessas lojas de departamento, que tá na frente do Galerie Lafayette, e tem uma baita vista maravilhosa sobre Paris. E estava eu lá, né, na cara dura, gravando pra mostrar pra você quando, de repente, fui barrada pela mulher de um jeito bem francês. Que você vai ter a oportunidade de ver, provavelmente. Eu fiz uma foto. Sim, ela me ajuda, madame. Ah, perdão. Eu apenas chamo meu marido, então ele é de fora. Eu pensei comprovar. Não, é um restaurante. Ah, eu não sabia. Eu posso... Eu posso lhe chamar? Paulo, eu fui expulsa, vem. Mas o lance é, nesse lugar, são vários restaurantes, então também, se você quer ir num restaurante xixi, que tem a oportunidade de almoçar ou jantar com a vista sobre Paris, vale a pena você ir nesses lugares também. No caso, eu estava na cara de pau mesmo, só querendo mostrar a vista pra vocês, e não colou a minha cara de pau. Falando em coisas que não dão muito certo, eu queria fazer vários vídeos maravilhosos. Mas, a vida real é o que acontece em uma viagem também. Então, várias vezes, eu comprava macarrons ou coisas que eu queria mostrar pra vocês, como era lindo, que era uma forma de poder compartilhar, e aí o Paulo me fazia esse tipo de take. Enfim, a viagem foi maravilhosa, e em breve eu vou poder mostrar outros aspectos da França. Mas me conta aqui embaixo, o que você gostaria de experimentar da gastronomia francesa? Enquanto isso, eu vou preparar outros vídeos pra você. Merci, et à bientôt! Tchau, tchau!